Porque Ele vive, o nosso reino abriu Porque Ele vive, o nosso reino abriu Mas eu nem sei, nem sei Que a minha vida está na mão E Deus é um feliz rezar Deus enviou Seu Filho amado Para nos salvar E perdoar Na cruz sofreu Na cruz sofreu Oh, meu Senhor Oh, glória a Deus Mas ressurgiu Mas ressurgiu Jesus Que o povo vai estar Porque Ele vive, o nosso reino abriu A cruz sofreu 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 Estar nas mãos, em Deus Jesus, que em ti resta. Estar nas mãos, em Deus Jesus, que em ti resta. Obrigada.